É isso aí, Padine, obrigado por ter vindo Irmão, queria muito É um prazer estar aqui com você hoje Eu gosto muito de humor E eu queria saber Da onde você é, você nasceu aonde Como é que nasceu Essa sua veia pro humor Como é que nasce o Café com Bobagem Cara, eu sou nascido No bairro da Lapa, aqui onde a gente Tá gravando o podcast Nós estamos aqui na rua Tibério Que é aqui Uma travessinha da rua Clélia Eu tive primos Que moraram aqui na rua Clélia, bem próximo Daqui na Praça Cornélia Tive tio que morou aqui Eu nasci na rua Catão Que fazia esquina com a rua Clélia também Você lembra do Palace aqui? Lembro Na rua Clélia? Sim Peguei aqui o Palace É mesmo? Então, eu frequentei aqui O Cine Nacional Que não existe mais Onde hoje é uma igreja Cresci aqui na Lapa Depois da Lapa eu fui pra Vila Romana É um pouquinho pra cima Daqui Estudei na escola Tomás Galhardo Que é um pouquinho pra cima Faz parte da Vila Romana É como se fosse Entre o alto da Lapa E a Lapa, né? E Enfim Sempre fui Brincalhão Sempre fui palhaço E depois quando eu fui estudar No Zuleika Que foi na Pompeia Um pouquinho adiante Aqui de onde nós estamos Aliás Então aí começou Aquela brincadeira De fazer o jornalzinho Da escola No ginásio No colégio também Nos anos 70 Começou aquela brincadeira De fazer lanço de vozes Também E Aí se seguiu Essa brincadeira Se seguiu Só que eu era um cara Bem tímido E aí começava Aquela história De O pessoal começava A chamar pras festas Por causa que era Palhaço Cara Mas eu era tímido Pra cacete Acredite se quiser Muito tímido E aí Depois começaram Os amigos Do meu irmão Eu era convidado Pras festas Dos amigos Do meu irmão Não tinha muito a ver Mas Aí chegava um momento Parava a festa Põe a cadeira no meio Para aí Para Senta aí Agora vai Começa Como assim Não vai Começa Eu tinha que me virar E tinha umas histórias De bêbado aí Que eu nem lembro Fazia uns personagens Fazia imitação Enfim Mas eu era tímido Depois No começo dos anos 80 Quando eu era menos tímido Molecada Hoje se Vangloria muito Da parada aí Do stand-up comedy Mas no começo dos anos 80 Não tinha nada disso E eu Eu tinha uns amigos Que tocavam na noite Não tinha outra atração Na noite sem ser Tocar música Os caras tocavam na noite Se intitulavam crooners Se intitulavam crooners Se chamavam crooners Da banda Aí comecei a fazer Porque Começou a agradar Onde eles iam tocar Eu fazia Aí comecei a fazer O Snug Bar O Morena Bar E aí começaram Outros bares De me chamar O Laçorella O Sino Trago o nosso E aí comecei a pegar Esse papo de autoconfiança De fazer a noite E aí comecei Essa parada de imitação E a Hebe Camargo Fazia um programa Na Rádio Capital Chamava Capital Fim de Semana E ela ficava Amanhã toda no ar Na Rádio Capital E aí tinha um cara lá Chamado Edmundo Marguerito Que era o diretor artístico Da Rádio Capital E era também O redator dos Trapalhões E aí eu não me lembro Como é que eu cheguei Até ele Mas Aí ele pediu Pra eu ligar Pro programa da Hebe E dar um trote na Hebe A Hebe ficava ao vivo lá E aí eu liguei lá Pra Rádio Capital E fiz os caras da época O Ibrahim Suede O Jô Cachaves O Martinho da Vila O Pelé E liguei Como se estivesse Se ligando do Rio de Janeiro Entrando no ar E falando sério Alô Hebe Camargo Ademã De leve Segura aí Dando umas notícias Fazendo umas notícias De coluna social da época Fazendo o Jô Cachaves E a Hebe Ai meu Deus O que que tá acontecendo Essa gente toda Ligando aqui E aí o Marguerito Falou pra ela Não É uma brincadeira E na semana seguinte A Hebe me chamou Foi uma coisa muito legal E aí a Hebe ficou encantada E me mandou Pro programa Da Lolita Rodrigues Que era amicíssima dela Que fazia o almoço Com as estrelas E aí meu pai Era Artista plástico Meu pai pintava Meu pai ficou todo empolgado Olha Meu pai me deu um quadro Pra levar de presente Pro Ayrton E pra Lolita E eu fui participar Do almoço Com as estrelas E aí a Lolita Também Olha A Hebe mandou Esse menino Ficou toda encantada Fui participar Do programa Da Lolita E aí começou Essa parada De aparecer Mas isso Era no começo Dos anos 80 Mas era uma coisa Assim mais eventual Tá bom